Quem é você na hora de comprar os seus óculos? Quem desses três? Responde pra mim. Olha só, o que eu vou te contar hoje aqui, eu vou te revelar um golpe, tá? Que infelizmente acontece muito nas más óticas com os maus vendedores. Pode ter acontecido com você, e se depender de mim, eu não quero que aconteça nunca mais. Eu espero que você também aprenda. E, olha só, a maioria das pessoas entra numa ótica assim, sem saber muita coisa e tal, confiando que vai dar certo. Mas, saem achando que foi um sucesso. Mas, infelizmente, em muitos casos, elas saem assim, feito um palhaço, e pior, nem sabem, tá? Pra isso não acontecer mais, eu vou te ensinar nesse segundo vídeo da série de olhos abertos, mais uma dica pra você prestar atenção e se dar bem na hora que você for comprar os seus óculos. Não importa onde você for comprar, você vai se dar bem. Bem, eu tava voltando pra casa de Uber, conversa vai, conversa vem, ele soube que eu trabalhava em ótica, ele falou, pô, rapaz, acabei de comprar um óculos, não faz nem um mês. Claro, eu fui perguntar o que que era, o que que ele comprou, etc. No final, eu cheguei e falei assim pra ele, cara, eu não queria te falar isso, mas você foi enganado. Você tomou um prejuízo. E eu vou explicar pra você o golpe que ele caiu, pra que você não caia, tá bom? Não seja feito de palhaço, vamos lá. Olha só, o grau dele era menos dois e meio, miopia, esférico. É um grau comum, tá? Bem comum. Ele pagou uma lente com antireflexo digital, com garantia normal. Uma marca genérica. 900 reais. Tá? 900 reais. Existem lentes que são até mais caras, mas elas justificam esse valor, são personalizadas, processo de fabricação, antireflexo incrível, etc. Eu não vou entrar no mérito. A lente dele era uma lente simples. Mais 49. Da armação. Isso foi o que ele pagou, tá bom? Quando ele deveria ter pago, em média, tá? 300 reais. Isso quer dizer que ele tomou 600 reais. 600 reais de prejuízo. Só que ele não sabia. Olha como funciona o golpe com os caras, tá? Vem comigo. Ó. O vendedor, o vendedor sacana, a ótica sacana, o que ele faz? Ele tem uma meta. É isso aí, ele tem uma meta. Todo mundo tem meta. Até aí tudo bem. Mas ele tem uma meta sacana. É assim. Essa lente, eu não posso vender por menos de 200 reais. Beleza? Esse é o meu mínimo. E eu vou ganhar a minha comissão. Você entrou na ótica. O cara te viu. Ele falou assim, hum, é hoje. Você na cara da riqueza, sentou, ele chegou, olhou sua receita, fez cara de que, hum, hum, tá, ok, vamos lá. Ele chegou e falou assim, cara, vou jogar lá em cima. Vou jogar aqui, meu, 900 pila. Por quê? Se ele vender a lente por 400, ele ganha o dobro da comissão. E se ele vender por 800, ele ganha 4 vezes a comissão. E aí ele se deu muito bem, você se deu muito mal. E ele se deu bem, às custas de você. É assim que acontece. É assim que acontece. Infelizmente. Não na maioria das óticas. Estou falando das óticas sacanas. Vendedor é sacana, entendeu? 900 reais, ele ganha em cima de você. Mas, mas, às vezes você, pô, tá ligado, já tem uma vivência, tem uma experiência, o vendedor não é tão bom assim, pode enganar. Você achou 900 reais caro. E aí ele chegou e falou assim, não, calma, eu vou fazer um negócio bom pra você. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar com o meu gerente. Consegui. Cara, consegui um negócio incrível. Vem comigo, olha só. 900 reais, essa lente é digital. Cara, ainda aí que é digital, cara. Você sabe o que é lente digital? Não se impressionem com nomes. Não se impressionem. Você precisa entender. 900 reais, mas hoje, só hoje, eu consegui 50 off pra você, pra você, Essa lente sai por 450. Lembra que aqui, aqui ele já vai ganhar o dobro da comissão dele. só que pra você, 10 de 45, 10 de 45, tá legal, não tá? Cabe no bolso, não cabe? Cabe muito bem no bolso. 10 de 45, quase um pouco mais que um McDonald's. E aí, e aí, meu amigo, você sai feliz, cara, você sai assim, feliz, porque você ganha 50% de desconto. Mas, cara, isso não existe, cara, não existe. você vai comprar um... Eu ia falar Fusca, nem vende mais Fusca. Você vai comprar um HB20? Cara, você já viu a Hyundai fazer 50%? Ah, de repente, ah, fecha aí. Cara, não existe, não existe. Empresas sérias não brincam com você. Eu me sentiria até meio... Pô, cara, por que você não falou de cara? 50% você forçou a barra, me sacaneou. Então, ó, eu não vou me alongar mais, porque esse vídeo por hoje é só, tá? Eu tô te revelando aqui um golpe que acontece, que é frequente, que as pessoas saem assim, achando que fizeram um bom negócio, mas, na verdade, elas são assim, ó. E é assim que eu não quero que você seja. Feito de trouxa, tá? Vamos combinar? Eu vou te ensinar tudo o que você precisa pra você não ser essa pessoa também, que não sabe nada, que deixa a vida me levar. Quem é assim, é feito de bocó uma hora, porque, às vezes, você tem a sua ótica de confiança, e aí você não precisa se preocupar, você fica descansado, mas, a falta de conhecimento faz você se dar mal. acompanha o resto da série, eu vou te ensinar várias dicas pra você não cair em malandragem. Beleza? Vem comigo, se você gostou, compartilha, curte, manda pra aquele seu amigo, aquele teu familiar que usa óculos, tá? Vamos fazer uma rede aí do bem, vamos se ajudar, vou ajudar todo mundo aí que usa óculos, tá? Não precisa comprar comigo, eu nem conseguiria atender tantas pessoas, eu quero que aonde você cumpre o seu óculos, você sinta-se seguro, sinta-se confiante, tá bom? É esse o nosso propósito, é essa a nossa missão. Vamos junto!